Olá pessoal, Vinícius Fernandes aqui, esse vídeo é um pouco diferente, quero mostrar pra vocês aqui meu móvel de colocar discos de vinil, muito bonito né, você bota aqui na gaveta, bota disco aqui no meio, pode botar mais em cima, mas eu vou falar pra vocês, beleza não é tudo, eu me incomodo com o uso desse móvel, porque assim, não me dá vontade de pegar os discos pra chutar, por quê? Aqui, eu tenho um monte aqui que tá do lado de fora, tava um monte aqui dentro da gaveta, um monte aqui, só que, pô, pra você achar um disco que você quer ouvir, pior é entre os da gaveta, pra tu tirar tudo aqui, o negócio não é prático, ó, fica agarrado, ó, não consigo pegar, então eu pensei, eu preciso de alguma coisa que seja tipo um caixote aberto em cima, que nem quando eu vou às feiras, aquelas feiras de rua que vendem discos, né, a gente vai lá, ó, vai assim, passando, né, por estilo, e assim não tá prático, eu não consigo, aqui, até que os que ficam aqui, alguns dá pra você olhar pela lateral aqui e ler o nome, mas não, não é prático, galera, então, esse móvel aqui eu vou usar pra outra coisa, por mais que seja bonitinho e tal, e aí eu encomendei, fiz uma encomenda aqui, foi bem baratinha, bem mais barata do que esse móvel, mas é uma coisa bem mais simples, mas vai me dar mais gosto de querer ouvir os discos, galera, e chegou aqui a encomenda, ó, então vou fazer aqui um unboxing, assim, vamos lá, vamos lá, vamos lá, aí ó, quando eu comprei eu vi que era uma coisa tão simples, que eu pensei, ah, isso aí vai chegar montado já, né, o negócio não é um móvel grande, é bem menor que isso ali, mas veio assim eu já imaginei, é claro que tá desmontado, né, então aqui, é assim que ele veio, ó, ele vem com uma proteçãozinha pra esquinas, né, é isso aqui, galera, ó, tirar essas proteções, já vem com uns furinhos perfurados aqui, ó, pra botar os parafusos, aí dá pra na mão mesmo apertar, na chave de fenda, os parafusos que vem aqui, ó, ou usar uma parafusadeirazinha, né, um negócio bem simples, ó, tem poucas peças, né, mas eu tenho certeza que vai suprir a minha necessidade, galera, aí eu vou ver muito mais disco de vinil agora, tá bem melhor te pegar, ó, são duas peças assim, eu acho que vão ficar nessa posição, uma aqui, a outra aqui, uma é o fundo de baixo, outra é o fundo de trás, aí assim, e a outra é o acabamentozinho aqui da frente, né, então, pessoal, é isso aqui, ó, né, só pra ver como é, eu costumava sempre montar tudo na mão mesmo, né, mas agora tem uma parafusadeira, por que não utilizá-la, né, então, ó, começando pelas laterais, um aqui, outro aqui, bom que já tem os furos, eu já sei onde é pra furar, né, alinhado aqui, só manda brasa, é, galera, bem que eu tentei, mas isso aqui é muito fraquinho, hein, então vou, a moda antiga, assim não tem erro, ó, o outro parafuso já tá aqui na posição, só apertar. ó b tentei, então, óbv a cura, ó e 태doa, óbv a cura, óbv a cura, né, óbv a cura, óbv, ó Step 8, óbv dasta race. óbv å conte, óbv a cura na tom, óbv a cura vdjami, óbv b de coca e fac ją e galera como vocês estão vendo aí acabei de montar é tudo feito na medida mas mesmo assim não é tão perfeito eu montei certinho mas olha só tem uma parte aqui que ficou um vão aqui num canto aqui porque essa parte da frente ela tinha que ter sido um pouco mais curta como ela empurrou muito pra lá ficou aquele vão ali mas talvez isso não vai atrapalhar em nada tá bem resistente porque é preso aqui é preso em todos os lados aí agora tem que colocar o acabamento olha só esse adesivinho aqui pra esconder os parafusos finalmente o momento que eu tanto esperava colocar meus discos organizados já tirei tudo aqui do móvel aqui ao lado dei uma organizada claro que já vai começar aqui com Iron Maiden minha banda favorita logo na frente e relacionados tem aqui disco do Wolfsbane tem aqui um raríssimo aqui do Gog Magog eu não vou falar de todos os discos agora porque em seguida acompanha o canal aí eu vou fazer o vídeo falando da minha coleção de vinil inclusive tem um que eu não vou poder botar aqui porque ele tá emoldurado tá na parede que é o The Sound House Tapes o lendário disco que começou toda a história do Iron Maiden original isso é muito raro eu sou um dos únicos no Brasil que tem então ó Iron Maiden aí depois de Iron Maiden o que eu vou colocar? vou botar outros discos de Heavy Metal ó Black Sabbath alguns aqui do Black Sabbath aí já emenda no Dio Rainbow Halloween ajuda a Switch, Mercy, Full Fate é só Heavy Metal aqui na frente galera e depois entrou ali no Power Metal agora eu vou colocar alguns de Fresh Metal na Slayer na Slayer Dorsal Atlântico a banda nacional tem Metallica Gore uma das minhas bandas favoritas Gore desfotografado eu não vou dar muito spoiler não que eu vou fazer o vídeo que eu vou falar de cada disco eu pensava fazer isso aqui primeiro pra poder fazer esse vídeo que eu não tô querendo fazer há tanto tempo né que aí eu vou passando e vou mostrando disco por disco vou falar um pouquinho de cada vai ser o próximo vídeo então galera depois do Heavy Metal na verdade ainda vai continuar Heavy Metal só que agora são bandas japonesas aqui são dois álbuns e tem aqui dois singles de uma outra banda aqui são singles então eles vão não vai ter jeito eles vão ter que ficar meio escondidinhos aqui ou eu boto aqui no cantinho na lateral acho que eu vou deixar aqui no meio mesmo que eu sei que eles vão estar ali juntos né eu sei que eles vão estar aqui eu não vou perdendo e aí é o seguinte agora eu vou colocar os de Hard Rock Hard Rock Kiss sem muito spoiler galera Kiss Pink Floyd e tem uma banda aqui instrumental muito legal que depois eu vou falar sobre ela então é isso a maioria é Heavy Metal ainda não acabou mas assim tudo que era aqui associado ao canal né que é mais Heavy Metal Rock mais pesado acabou mas claro eu não ouço só metal né então eu vou colocar ainda aqui esses eu não organizei na ordem de lançamento não mas eu tenho muitos do Michael Jackson a maioria ele pequeno eu vou colocar na ordem tá misturado ele criança com ele adulto depois eu vou ver qual é a ordem certinha aí vai entrar eu vou botar aqui depois eu organizo direitinho esses aqui ó Michael Jackson só Michael Jackson ali tem alguns aqui Mamonas Assassinas tem um do Legião Urbana um do Lulo Santos Lulo Santos eu só guardo porque esse aqui era da minha mãe eu ainda tenho mãe ainda bem mas ela foi passado pra mim esse disco então eu mantenho ele aqui eu vou colocar esses discos aqui na verdade depois dos de Hard Rock entre os Hard Rock e Pop que só tem Michael Jackson porque aqui ainda é Rock né Mamonas Assassinas aí vem os do Michael Jackson e pra fechar agora é a hora da da zoeira mesmo pra escolhambar tudo o disco do Chaves esse é de infância tem até o nome do meu irmão e o meu aqui que a gente ganhou na infância e o disco que foi a última aquisição Roberto Leal isso aqui é pra zoar mesmo galera isso aqui eu nem escutei ainda nem sei se vai ficar na minha coleção não mas eu vou dar uma ouvida então aqui agora vai dar prazer de ouvir olha aí olha que beleza agora pra eu fazer meu vídeo falando sobre uma coleção de vinil vai ser uma beleza e pra escutar principalmente vou chegar aqui eu quero ouvir olha dá até prazer parece que eu tô numa loja de disco né passando assim olha me sinto na loja que tem aqui na minha cidade Entreouça que eu fiz vários vídeos já nessa loja a galera adora quando eu vou lá e quando eu tô nas feiras só que a diferença é que agora eu tô em casa agora vai dar prazer de ouvir é aí claro que não vai ficar aqui onde eu tô gravando eu vou ver o lugar certinho que vai ficar vou deixar o toca disco do lado né vamos suportar aqui vou pegar meu disco vou botar vou ouvir e é isso aí galera olha aqui é o manualzinho o nome da marca Nexus quem quiser um desse pesquisa aí no Mercado Livre foi onde eu comprei nicho disco de vinil que tá escrito aqui mas quando eu encontrei eu pesquisei assim móvel LP móvel disco de vinil era pra até 80 eu não tenho tantos assim não mas daria os 80 em pé assim só que eu não quero um negócio imprensado quero assim com uma folga mesmo eu já tenho praticamente todos os discos de vinil que eu pretendia ter não pretendo ter uma coleção muito gigante de disco de vinil então vai ser isso mesmo gostou? dá o like comenta compartilha se inscreve no canal e veja o próximo vídeo que vai sair já vou acabar de gravar aqui já vou gravando o outro aqui falando sobre a minha coleção beleza vê lá que vai ficar bem legal valeu abraço tchau entre no link na descrição e aí você vai na parte da pesquisa parte somente em um noventista e pesquise pelo que você quer em um noventista tchau